Buscar o mundo Onde se sonhar, achar poesia Onde não há E a alegria onde a solidão está E melodia onde ninguém quer cantar Parar o mundo pra perguntar Será que o amor que existe ainda está no ar? Tantas palavras ditas em vão Por que os aras que machucam o coração? Eu troco tudo pela paz Dessa canção Tudo aquilo que eu pensava em se realizar Porque eu quero sonhar Ver o mundo mudar Da água pro vinho Ninguém mais sozinho Ninguém sem carinho jamais Da água pro vinho Ninguém mais sozinho Ninguém sem carinho Jamais Parar o mundo pra perguntar Será que o amor que existe ainda está no ar? Tantas palavras ditas em vão Por que os aras que machucam o coração? Eu troco tudo pela paz Dessa canção Tudo aquilo que eu pensava em se realizar Porque eu quero sonhar Porque eu quero sonhar Ver o mundo mudar Da água pro vinho Ninguém mais sozinho Ninguém sem carinho Jamais Da água pro vinho Ninguém mais sozinho Ninguém sem carinho Jamais Todo aquilo que eu pensava em se realizar Tudo aquilo que eu pensava em se realizar Ninguém mais sozinho Ninguém sem carinho Jamais Da água pro vinho Ninguém mais sozinho Ninguém sem carinho Jamais 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 Jamais